E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Santos trazendo mais um vídeo pra vocês Eu já tô aqui, velho, tô na NETSUS Aqui, atualizou de última hora O vídeo hoje era pra ser diferente, mas a NETSUS atualizou Mano, olha aqui Já podemos ver que o gigante caiu Muitas coisas, então esse vídeo aqui vai ser pra Comprar, né, basicamente o que atualizou Aí, vocês já podem ver, tô com a cabeça De pato aqui, velho, já comprei Assim, já comprei isso aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui, ó Na capsa, tá de graça o primeiro giro Eu vou girar só um Só vou girar, só girei esse aí, né Porque eu não me interessei muito nessas coisas aí Eu não quero gastar em dinheiro a todo Eita lá, velho, tô com o barulho de pato aqui Ah, bora explorar, NETSUS aí, galera Bora explorar, se vocês puderem ver, o gigante já caiu ali Bora ver o que tem aqui de novo Ah, aqui tem o cachorro, né Ah não, aqui tem coisa nova, ó Esse negócio aqui não tinha Mas eu já não vou estar comprando aí, galera Eu só tô mostrando, mas eu vou estar comprando alguns itens aí Por isso que eu me interessar Aí eu vou comprar, galera Eu pedi pra essa galera aqui mandar salve Manda salve Vídeo Da NETSUS Bora, galera Esse vídeo aqui é de última hora, né Lembrando aí Era pra ter postado outro vídeo aí Deixa eu ver até que você tá gravando isso Que vai que não tá É vídeo de última hora aí, galera Eu tô comprando Véi, tem até Morphe aqui Nossa, cara Caralho, Alec Bora ver o que tem aqui de novo Hum, o que é que tem? E tem novo aqui Tem o que é isso? Nice dance É uma dança Deixa eu ver o que eu tenho aqui O que eu me interessei aqui pra comprar Eu gostei dessa... Pera aí, deixa eu ver o que é isso O de gelo Vou comprar essa dança aqui Eu coleciono esses negócios Tá comprando aí Deixa eu testar essa dança aqui agora com vocês Bora ver Ah, não Foi isso aqui, véi Olha que... Nossa, que bosta, cara Olha isso É tipo um pato dançando Ah, até que é legal, véi A quatro mil assim Pera aí, tem que ver tudo que tem aqui Nó, cara Ah, é a dança dos ratos aí Que eles estão fazendo Isso aqui é o que? Bone stuff Isso aqui é uma ratoeira gigante Isso aqui eu vou ver que eu vou comprar, galera Se eu for comprar, eu volto aí com vocês, né Eu tava explorando a Netsis e achei essa... Eu não sei se isso é uma montaria, sei lá Mas eu vou comprar isso que eu achei interessante E diferente aí Bora ver o que é isso É lembrando aí que vale a pena farmar aí pra Netsis Hum, é tipo um... Nossa, que top E eu acho que isso flutua na água ainda, véi Então é top, hein Bora ver o que tem aqui É só isso aí que mudou aí, né Que eu vi Ah, bora explorar aí, galera Bora ver o que tem aí de novo ainda Se eu achar algo diferente Ou se eu comprar alguma coisa aí Eu volto com vocês Vou tá comprando esse Dodô aqui Que eu achei bem interessante, né Eu coleciono montaria Tá comprando ele aí Depois eu vou tá mostrando os itens no final do vídeo E eu acho que é só isso que eu vou gastar aqui, né Não vou pegar a HAT Porque, sei lá Não me identifiquei com nenhum desses HAT aqui E aí seria gastar dinheiro à toa, né Com algo que eu não gostei Vou comprar o que eu gostei, véi Comprar, tipo assim Que eu me identifiquei aí Vou comprar Ó, isso aqui é uma RED Aqui outra RED, galera RED da Alice Lembrando, galera RED vale a pena comprar Vale a pena comprar Todas as RED que tiver aí RED barata, amor Muito a pena Se você... Deixa eu ver se esse coelho dá pra comprar Não, dá não E se tiver alguma missão aí, galera Não vou trazer vídeo, né Que vai ter muita gente que vai trazer vídeo aí Mas eu acho que é basicamente isso que eu vou comprar aqui na Netflix Galera, se tiver alguma coisa que eu não olhei assim Comenta aí Que eu volto Olha só, esse aqui é um... Tipo um HAT aí, né Mas eu não vou comprar Vou comprar o que eu gostei aí Eu gosto de colecionar uma montaria Então vou comprar... Eu comprei as montes e tudo que tem aí E a Ness provavelmente vai atualizar Vai demorar um pouquinho agora pra atualizar, né Ah, foi basicamente esse daí o vídeo, né Se vocês tenham gostado Lembrando que hoje não tem salve E sexta-feira tem live aí Quem quiser participar Só cola aí Ai, eu acho que tem esse morf desse pato aí, mano Eu vou tá procurando... Eu vou tá procurando esse morf aí e já volto Esse morf de pato fica aqui, né Não tem... Eu acho que eu vou tá zerando essa máquina Não, não Melhor não, melhor Tem muita coisa inútil aí Mas eu acho que vou tá gastando 7k aqui Vou tá gastando 7k aqui Deixa eu gastar aqui Acho que vai fazer a maior burrice da minha vida Mas eu vou gastar 7k nessa máquina É, ganhei uma... Vou gastar 7k aí Aí, ganhei uma asa Deixa eu gastar 7k pra ver se eu pego o morf, né Que colecione morf Mano que eu pego o morf Acho que o 7k fica uns 50k aí Comida Agora você consegue zerar com 7k Se eu tiver sorte, né Mais comida Me dei mal de novo Bora ver o que que tem aqui Mais comida Caralho, véi Azai Vou me arrepender gastando isso Mas de porra, vou gastar aí Ah, ganhei um... Uma asa de pato aí Vou fazer esse barulho Porque ganhei uma coisa boa Bora ver se eu ganhei o pato Tô perto do pato, hein Se pato ou perto Ah, mais comida Deixa eu ver o que tem aqui Que eu já peguei Nossa, véi Eu queria pegar esse aquele apito ali, ó Faz barulho de pato Mas eu acho que vou conseguir Então se eu peguei Mais comida Azai, véi Bora ver, bora ver Chá, hein O que é isso? Ah, negócio pra casa Vou gastar mais 2k aqui nisso 4 giros Nossa, véi Mas não pega nada também De bom Pera aí, véi Não vale a pena pegar isso 7k aqui já Ó, não vale a pena Não vale a pena Me arrependi Não, é o último giro, hein Bora ver se eu peguei esse pato De novo isso? Bora ver o último giro Tomara que eu pegue o pato Vai ver Pato, pato Vem o pato, vem o pato Ah, não vem o pato não, galera Não vale a pena Gastar nisso aí, não Torrei aí Tava com 80k Torrei 30k Deu pra ser feliz aí Vou tá farmando de novo, né Vou pegar 80k de novo A próxima aí Pra gastar mais 30k Galera, eu vou agora Vou tá mostrando os itens aí Que eu comprei, né Teve muita parte da gravação Que eu perdi, né Porque Deu problema aqui no gravador Mas eu vou tá mostrando aqui Alguns itens que eu peguei, né Bem rápido Esse vídeo aqui é bem improvisado, né Eu nem sabia que ia chegar Essa atualização aí Tô gravando Eita, bugou aqui Pera aí, deixa eu entrar aqui de novo Bora ver aqui Primeiro vãozinho Deixa eu ver aqui o que eu peguei Transformação não tem nada Montarias eu peguei o Dodô Eu peguei esse Dodô aqui, né De montaria Actions Não tem nenhum Não veio nenhum action Malabarismo também não Aqui tive Veio essa dança aqui do Do rato E veio esse Essa xícara Que você fica em cima Veio aqui Deixa eu ver Efeitos Não veio nenhum, né Se tivesse eu comprava Aqui veio aqui Bola saltitantes Veio essa Essa bota Garda-chuvas Eu não peguei nenhum Fags, bone Foi basicamente isso aí, né Galera Que eu peguei aí Teve muita parte que eu corto Pera aí Deixa eu mostrar os morphs Os morphs não Os ratos, né E os acessórios Calma aí Ó Dos ratos que eu peguei Só foi essa cabeça de pato aí Que eu peguei É, acessórios Eu peguei esses três últimos aqui De asinha Agora Bora Bora Eu peguei as três Que estavam aí Da vó Da vovózinha Do caçador E da Alice Foi isso daí, galera Basicamente Isso daí foi basicamente O vídeo, né Espero que vocês tenham gostado E hoje não vai ter salve Mas Mas é De compensação Sexta-feira vai ter live Aí pra vocês, né Galera Valeu Falou E até a próxima